E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, eu vim trazer mais um vídeo de edições de fotos em VU. E gente, essa edição de foto em VU tá maravilhosa, tá super fácil de fazer e vai ficar como as que vocês veem no Instagram. E vou dar umas dicas também pra vocês melhorarem, caso vocês queiram. Mas antes de tudo, eu gostaria, meus amores, que quem é novinho aqui se junta a família, se inscreva no canal, deixem seu like e comentem aí embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Bom, gente, não se esqueçam também de ativar o sininho pra receberem todas as notificações de vídeo, pra vocês estarem assistindo todos que eu postar e poderem dar a sua opinião. E pra vocês, minhas vidinhas, que compram créditos, procuram SpringVu no Facebook. Esse aqui é o perfil dela. Ela trabalha pra empresa Mad Dog, uma das empresas mais confiáveis de venda em VU. Gente, ela não só vende créditos em VU, como também vende diamantes no Free Fire, tá, meus amores? Pra quem joga e gosta. Também no Rabot. E entre outros jogos, Gift Cards. E ela não faz parceria e não doa crédito, tá, minhas vidinhas? Ela só vende. Então, pra vocês que querem comprar, procurem SpringVu no Facebook. Bom, gente, de início, você entra no Anron, né? E quando entrar aqui, eu volto pra explicar melhor a vocês. Bom, gente, entrei aqui no Anron. Eu entrei em Rondipraia, né? Que eu resolvi tirar um pouco de biquíni. E, gente, assim, é um truque bem legal. Não é um truque, mas eu gosto de fazer. Por quê? Assim, vocês no vídeo não podem estar vendo, mas a imagem, ela é boa resolução, né? Pra manter a resolução dela, eu gostei de tirar a print. No caso, eu posiciono assim. Por acaso, eu foto, né? Assim, posiciono. E tira um print da tela. Eu não vou tirar porque eu já tirei, né? O print, já tirei as poses que eu vou usar. Então, você tira o print e pra isso, você só vai usar um aplicativo, tá, meus amores? Eu vou mostrar já já qual é. Então, meus amores, pra gente tá fazendo a edição de foto, só vamos precisar usar do Facetune, meus amores. A gente tá aqui no Facetune, é o único aplicativo que a gente vai usar pra deixar a foto maravilhosa. Como vocês viram aí na tub. Gente, vocês adicionam uma foto, né? Vou adicionar o print. Ó, gente, eu tirei vários prints aqui e tal. Mas eu acho que eu vou escolher esse aqui, ó. E vou cortar a tela. Calma aí. Cortei, meus amores. E aí, a gente vai vir aqui em tons. Seletor. E vai pegar esse tom aqui, ó. A parte mais escura desse contorno do rosto dela. Tá vendo? Se vocês quiserem escurecer um pouco mais. Então, gente. A gente só contorna. Não muito. Eu acho que eu coloquei muito aí. Deixa eu ver. Pronto. Contorna o rosto dela. Contorna aqui o nariz, ó. Se tiver muito forte, se vocês acharam muito forte. Vocês passam a borracha só uma vez que já sai. Bom, gente. Aí você contorna essas partes aqui, ó. Tá vendo? Dá uma escurecidinha aqui abaixo do pescoço pra dar sombra. Aí você vai passar a borracha uma vez que tira a primeira camada. Mas debaixo do pescoço eu não vou tirar. Pra dar sombra. Bom, gente. O legal é aqui no peito também. Vocês virem aqui, ó. Aí depois vocês consertam com a borracha, sabe? Aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Bom, depois do peito. A gente... Você pode vir aqui no braço, ó. E dar... Dar sobra também. Só que você passa a borracha, gente. Ó. Você passa o da cor, né? E depois passa a borracha por cima. Pra tirar... Pra deixar mais claro, sabe? Ó. Deixa eu só... Isso. Tá vendo, gente? Ó. Os contornos estão feitos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pra iluminação. Eu coloco branco. Venho aqui no nariz, como vocês já sabem, né? A parte da iluminação. Venho aqui. Venho aqui. E passo a borracha uma vez por cima. Pra deixar mais um pouquinho menos... Uma coisa mais natural. Passo aqui, ó. Abaixo do queixo. E aqui nesse negócio da boca, gente. Também. Que é pra deixar... O brilho. Passo um negocinho branco aqui da boca. Que é pra... Ficar mais bonito, sabe? Aí passa uma vez a borrachinha por cima. Pra ficar mais natural, sabe? Aqui, ó. E aqui na testa também. E eu passo a borracha por cima. Bom. Aí aqui... A gente passa aqui, assim. Calma aí. Eu gosto de passar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui no peito, aqui nessa parte. E aqui embaixo. Eu também acho que... Precisa um pouquinho. Aí vem aqui no meio também deles. No braço aqui, ó. Na mão. Pra dar sombra, né, gente? E aqui, ó. Acho que pronto. Ó, gente. Aí eu clico salvar. Bom. A primeira parte ali eu salvei. Tá vendo, gente? A diferença, ó, já. Certo. Agora eu vou vir em tons novamente. Porque aí... Eu vou fazer a parte do cabelo agora. Eu coloco todo preto. E vou contornar aqui, ó. Nessa parte. Pra deixar um pouco mais escuro. Só aqui, tá vendo? Ó. Pronto. Aí pronto. Aí eu volto no branco. E vou dando brilho no cabelo. Tá vendo aqui, ó? E eu dou um pouco aqui também. Se vocês quiserem dar aí mais partes. Tipo aqui assim. Vocês dão. Aqui em cima. Tá vendo? Caso queiram. Eu não gosto muito. Então eu... Volto e passo a borracha. Pra tirar a primeira camada. Tá vendo? Bom. Aí eu venho aqui. Deixa eu ver no olho dela. Vou pôr o ovinho no olho dela. E... Acho que faço uma make assim, sabe? Vou... Ajeitando a make dela. Fazendo mais uma make, né? Dentro do olho pegou. Vou apagar. E põe o branco, gente. E... Ilumino aqui. Por isso que eu não iluminei no começo. Porque eu só ilumino depois de ter feito... O negócio da make. Bom... Aí eu venho no preto de novo e conserto esse negócio aqui dos cílios dela. Só deixando um pouco mais escuro, sabe? Não tanto. Embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Ó, gente. Tá vendo o olho e o cabelo a diferença? Na boca eu não mexo. Na boca eu não gosto de mexer. Gente, um truque bem bacana aqui é você contornar toda a sua avatar. Eu não gosto de contornar. Nesse aplicativo não dá pra contornar. No PixArt dá até. Mas é contornar a tua avatar. E diminuir a opacidade do contorno. Assim, contornar a boneca. Como se você estivesse desenhando, sabe? Mas eu não gosto. Assim, gosto. Mas não dá. Bom, gente. Aí, pra finalizar, a gente vem nos desfocar. E desfoca todo o fundo ao redor da sua avatar. Que é pra ficar mais profissional. Vou apagar aqui onde pegou nela. Ó, gente. Eu não coloco nenhum efeito. Calma aí. Certo, gente. Olha só a diferença que sombras fazem, né? Vocês querem ver essa foto melhor, com alta resolução? Vão lá pro canal que eu vou postar um antes e depois dela. Aí vocês veem a diferença. E fica super legal, super profissional. Eu vou aditar um aqui, meio que corpo todo, pra vocês verem a diferença também. Pronto, gente. Eu editei essa aqui. Olha a diferença, ó. É pouca edição. Só que, tipo, faz uma diferença enorme na foto. Se vocês quiserem ver ela também lá no Instagram. Ela vai tá lá. E esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo muito vocês. Não se esqueçam de comentar aí embaixo sugestões de vídeo. E até o próximo, meus amores. Eu amo muito vocês. Não se esqueçam de comentar. Eu falei duas vezes. Mas, enfim. Deixem seu like. E compartilhem o vídeo, se vocês quiserem. Beijão. Eu amo vocês. Espero que vocês... Espero ter ajudado vocês. Que vocês tenham gostado muito. Beijão. Tchau.